Amigos internautas, estamos aqui no bairro Cidade Alta, onde hoje acompanhamos a reinauguração da Unidade de Saúde da Família aqui do bairro. Tiveram presente aqui o representante da Câmara de Vereadores do Poder Executivo, na presença do prefeito Edemarques Carneiro Pirica, e também de servidores da Secretaria Municipal de Saúde e da população local. Depois de vários meses fechado para a reforma, hoje aconteceu a reinauguração simbólica aqui no bairro Cidade Alta da Unidade de Saúde da Família. E o prefeito destacou a importância também da Câmara de Vereadores no debate de tudo isso. Agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui. Segundo, agradecer aí o secretário de saúde, que vem desempenhando um belíssimo trabalho, pela humildade, a sua dedicação junto com a sua equipe. Parabenizar toda a equipe da saúde, parabenizar os vereadores que aqui presentes estevem, os que não estevem por outros motivos, mas que eu quero parabenizar a Câmara em geral. E dizer que é um momento de muita satisfação, a gente sempre está reinaugurando, reformando e ampliando os postos de saúde, porque é onde mexe com a saúde da população, a gente sabe da importância dessa presenção de saúde, que precisa os postinhos estar apresentando para o nosso povo. E a gente tem se destacado muito na saúde de Brasil Novo, com cirurgia, com exame e tudo gratuito, com medicação, então é um esforço em conjunto entre o prefeito Câmara e a Secretaria de Saúde e todos os funcionários da saúde. Então quero parabenizar aqui, em modo geral, no nome da Secretaria de Saúde e toda a população aqui da Cidade Alta. O secretário informou que os atendimentos aqui no bairro Cidade Alta, além das consultas médicas, também vai atender a questão da odontologia. E serão quatro vezes durante a semana esse atendimento médico aqui na unidade de saúde da família no bairro Cidade Alta, segundo informou o secretário de saúde, Elisson Closs. A unidade básica de saúde aqui do bairro da Cidade Alta, totalmente revigorada, com... foi feita a realização de pintura de toda a unidade, troca de parte do telhado, feito a rampa de acesso ali, um corrimão, para poder dar um melhor conforto, uma melhor qualidade de vida para os moradores deste bairro. E também estaremos aqui disponibilizando o médico, que é quatro vezes por semana na unidade, os atendimentos com odontológico, né, o enfermeiro, os técnicos de enfermagem, né, para ter aplicação de vacinas, testes rápidos. Então, assim, a gente busca, cada dia que passa, levar uma saúde mais digna, mais com qualidade para as pessoas deste bairro. Então é uma satisfação grande para nós do governo estar entregando mais uma unidade, né, em dois anos, aí é a terceira unidade, já que estamos revitalizando. Anteriormente fizemos no bairro Cidade Nova, lá no quilômetro 40, e hoje aqui no bairro da Cidade Alta. Uma das reformas que aconteceu foi a construção da rampa de acesso. Essa era uma cobrança da comunidade que foi apresentada numa demanda da vereadora Ilda Dantas, e que foi agatada pelo prefeito e foi construída aqui a rampa de acesso com corrimão, que vai facilitar também o acesso dos cadeirantes, das pessoas que têm necessidade dessa locomoção. O presidente da Câmara, Walter Soares Gomes, falou também da importância dos recursos adquiridos através de emendas parlamentares para que não só o bairro da Cidade Alta recebesse esse serviço, mas também outros bairros e o quilômetro 40, que também foi beneficiado com emendas parlamentares buscadas através do mandato do vereador Walter Soares. A indicação dessa reforma aqui é do vereador Walter, vereador Aurino e vereador Heitor. Contudo, eu consegui uma emenda no valor de 100 mil reais, a qual foi usada na reforma dos postinhos de saúde. Foi usada na reforma do postinho de saúde da Cidade Nova, que é uma indicação do vereador Walter e vereador Antônio Aurino, e o postinho de saúde do quilômetro 40, que é também uma indicação do vereador Walter e vereador Aurino, e um pouco do recurso também foi gasto aqui na reforma do postinho de saúde da Cidade Alta. Então, esse papel da Câmara, ele é fundamental, por isso a gente ressalta a importância da parceria do Poder Legislativo com o Poder Executivo nas ações de benefício às nossas comunidades, ao bairro Cidade Alta principalmente, que a partir dessa semana terá atendimento médico quatro dias por semana. Eu já falei com o secretário, inclusive o médico já está aqui de prontidão, e a comunidade só tem a ganhar, e nós temos essa obrigação de retribuir esse voto de confiança através de ações como essa. O prefeito Perica lembrou também que além da reforma do posto de saúde, na verdade da unidade de saúde aqui do bairro Cidade Alta, o bairro também vai receber em breve a construção de um novo poço amazônico, que vai resolver de uma vez a situação do abastecimento de água. Tendo visto que alguma das ruas da parte de cima do bairro tem enfrentado dificuldade na questão do abastecimento.